A segurança da Stock Car evoluiu muito nos últimos anos, começando pela estrutura tubular, pelo chassi tubular dos carros, que é altamente resistente e, principalmente, nas laterais do carro, esse chassi ficou muito resistente, além de ter uma caixa de absorção de impacto. O banco dos pilotos é um banco de fibra de carbono desenvolvido fora, testado no Instituto FIA, altamente resistente, que a gente pode comparar as células de sobrevivência dos monopostos, como um Fórmula 1. O encosto lateral de cabeça, com espuma de absorção de impacto dentro, que diminui as forças que atuam sobre a cabeça do piloto. Também fixam o ombro do piloto, tórax e pélvio. Então, isso protege o piloto como um todo. O acidente que eu tive em 2015, em Curitiba, foi o pior momento da minha carreira. Foi bem feio, bem forte, mas graças à segurança da Stock Car, e também um pouco de sorte, tudo deu certo. Quando eu tive problema no carro, fui perdendo velocidade na reta do boxe. E, no meio da disputa, um carro que era o Fraga, vinha disputando posições, acabou me atingindo a mais de 200 km por hora. Mas, graças a Deus, pela segurança do carro da Stock Car, pela evolução tecnológica do carro, consegui sair praticamente inteiro. E essa discussão de segurança e melhoria da performance da segurança no carro atual e no futuro, gerou várias conversas entre a Stock Car e a CBMM. E aí, um dos grandes papéis é tentar reduzir peso e melhorar a performance de segurança. Então, a gente já está em evolução para o projeto futuro do carro da Stock, onde o nióbio vai ajudar muito. No projeto da Stock Car, é uma adição de nióbio a aço, que isso causa uma melhoria de absorção de impacto e também uma conformação do material. E aí, nisso, você ganha em design, ganha também em ter um material mais fino. Com isso, você tem uma melhor performance no material. Me passaram um dado do ano passado, que reduziu, por causa do maior amarelo, no mês de maio, 30% dos acidentes. Então, se a gente tivesse uma frequência de educação, passando essa mensagem, seria muito melhor. A gente está aqui em alta velocidade, mas está com todo o equipamento necessário, com toda a segurança e proteção exigida, para que a gente consiga fazer o melhor possível. O único lugar para você correr é dentro de um autódromo, ou uma pista de kart indoor, alguma coisa, se você quiser ir brincar com os amigos. Mas nunca nas estradas, porque é uma coisa muito perigosa e muita gente não dá valor, mas tem que sempre tomar cuidado, apesar da segurança dos carros de hoje em dia, o pessoal tem que ter muita consciência.